Música Júnior Chau, diretor de carnaval da Tuiuti. Júnior, você passou pela Portela, pela Mangueira, outras escolas que eu já nem lembro mais e agora chegou na Tuiuti para fazer aquele trabalho apaixonado que a gente sabe que você gosta de fazer. Como é que estão os preparativos para o carnaval de 2020? O carnaval do João Vítor Araújo, do Paraíso do Tuiuti, é um carnaval que por si só já é apaixonante. Então a gente une aquela paixão, como você falou, que já vem. Realmente eu procuro sempre passar isso e a gente multiplicar isso, não só nos nossos segmentos, mas também nos nossos componentes, e isso está sendo feito. Mas como eu te disse, isso vem porque temos um grande enredo, o João tem um enredo belíssimo, de uma sensibilidade, de uma força ao mesmo tempo muito grande, e a gente tem um grande hino que veio para nós com antecedência, o que nos ajuda a potencializar toda a força do Paraíso do Tuiuti, que notoriamente já é uma escola de raiz, uma escola de chão, uma escola que pisa forte, uma escola de raiz, de samba enredo e de desfile, o que é muito importante. Então, na verdade, o que a gente faz hoje é colocar as vírgulas nos lugares certos e trabalhar trazendo para o Paraíso do Tuiuti a força nos ensaios, a força no trabalho de Barracão, a força no fazer. E vamos muito bem, obrigado aí, o mérito do presidente Renato Thor, trabalhando incansavelmente para o Barracão estar em dia, para os ensaios estarem em dia, eu digo em dia no sentido de você estar com o teu cronograma alinhado com o desejo do carnavalesco e a possibilidade da escola de realização. Então, aí a gente tem só que aplaudir e buscar aqui, por exemplo, ensaios de rua e quadra, fazer toda essa balança ficar muito bem equilibrada. É isso que o Tuiuti faz hoje, é isso que eu colaboro para o Tuiuti poder fazer hoje. E você já falou sobre o cronograma do Barracão, como é que está a questão das alegorias, vocês vão vir com o número, de quantas alegorias, já tem uma ideia mais ou menos de como é que vai ficar o desfile? A gente teve a mudança de tempo, mas mesmo assim a gente analisou e a gente já tinha esse calçado desde o início, porque, como eu lhe falei, no momento que você tem o samba também com antecedência, no momento que você tem o enredo com antecedência, você consegue ter um tempo elástico, um pouco mais elástico, para você entender onde é que você pode ir, onde é que você vai direcionar a tua força. Então, isso foi feito já. Então, a gente vem com cinco alegorias, vem com tripés, vem com algumas coisas bacanas para ilustrar essa parte do enredo, que são segredos, mas vem dentro de um padrão em que o Tuiuti está forte, está robusto, está vigoroso, não só visualmente, como eu lhe falei, mas também nessa parte de canto, evolução e harmonia. Então é isso, gente. Está tendo carnaval, o Paraíso do Tuiuti vem para a briga de novo pelo título e a gente vai acompanhar agora o ensaio de rua da Paraíso do Tuiuti. Obrigada, Júnior. Boa sorte para você e para o Paraíso do Tuiuti. Obrigado a vocês aí. Boa sorte para todos nós e que o Paraíso do Tuiuti, todos os nossos componentes e amigos, brilhem junto com o nosso pavilhão. Muito obrigado. Só minha paixão, carnaval 2020.